De acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde, aproximadamente 69 milhões de brasileiros ainda não receberam a dose de reforço contra a Covid-19. Além disso, mais de 30 milhões de pessoas não compareceram a postos de vacinação para receber a segunda dose de reforço. Até agora, 19 milhões de pessoas também não buscaram a segunda dose do esquema vacional primário. Apesar de ter sido liberado o uso de máscara, a doença ainda exige atenção, pois somente no período de 23 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, foram confirmados mais de 60 mil casos e 257 mortes no estado de Minas Gerais. Para saber mais detalhes, confira a matéria completa em portal amm.org.br.